Bom dia minha gente, estamos aqui para mais um chazinho, penúltimo chazinho da nossa temporada 2020, tá acabando. Hoje o escolhido é o francês Edgar Morin e seu conceito de cultura de massa. Ele fez uma longa pesquisa nos anos 60 e 70 do século 20, pensando exatamente a questão da cultura de massa emergente e publicou dois volumes muito significativos do Cultura de Massa volume 1, que ele chamou de neurose, e o volume 2 que ele chamou de necrose. Hoje a gente vai explorar aqui o volume 1, o espírito do tempo da neurose. Para misturar, porque a gente entende que a coisa boa da cultura de massa é a bagunça que ela faz, é a mediação, é essa coisa híbrida que ela tem, eu vou fazer tudo misturado aqui hoje, porque a gente faz teoria crítica de mídia, mas a gente também consome mídia, a gente também hibridiza, a gente também media. Então o chazinho é um chazinho indiano, é um mate com gengibre e cardamomo muito esquisito. A nossa canequinha é da Capricho. Depois eu mostro com detalhes. E hoje o cenário é todo fragmentado, cada parte vai ser num lugar, porque é isso que constitui a cultura de massa. Mesmo com todos os limites temporais do estudo do Mohan, porque ele está escrevendo nos anos 60, 70, a reflexão dele é muito importante e até hoje muito usada quando a gente vai pensar a cultura de massa. Ele traz algumas reflexões muito importantes. Não é à toa que na França dos anos 60, ele e De Boa vão pensar essa questão do espetáculo, da cultura de massa, do sistema de vedetes. Eles estão ligados nesse espírito do tempo, como ele vai falar, ok? Que é o espírito do tempo que a cultura de massa está trazendo. Love. Para Mohan, na segunda metade do século XX, especialmente a partir dos anos 50, 60, você vai constituir um novo espírito do tempo, que é o tempo dessa massificação. Ele vai falar de uma segunda industrialização, que é uma industrialização do espírito, uma segunda colonização, que é uma colonização da alma. Aí o impacto profundamente atravessado por esse sistema de técnicas, que é a cultura de massa. Então, para ele, você passa a ter um sistema nervoso, que vai derramar mercadorias culturais em profusão. Não, é isso que ele chama de cultura de massa, é uma terceira cultura, porque não é nem a cultura tradicional, a religiosa, a nacional, a popular, a erudita. É uma terceira via no campo da cultura, é uma coisa nova, com produção maciça. E que, para ele, vai requerer uma sociologia específica, uma sociologia do presente, para dar conta desse fenômeno que está acontecendo. E que provoca mudanças muito profundas, inclusive, porque embaralha a vida cotidiana, a cultura, com a mercadoria, com o sistema industrial, com a técnica. E ele vai dizer que, nesse novo momento, você passa a construir a mercadoria, a vender coisas da alma, coisas do afeto do coração, as emoções, os medos. Cultura de massa pede o melodrama, né? Uma das características desse processo é a humanização da mercadoria, né? A fetichização no seu grau máximo, não é isso? Se trata de um sistema de produção maciça, em larga escala, massificado, destinado também a um processo de difusão maciça, para um consumo maciço, tá? E a ser consumido por uma massa homogênea, em que, para quem, além de suas estruturas internas, passa a ser um público receptor, em larga escala, e percebido de forma homogênea. Essa é a ideia de massa. Dá isso para ele ter uma vocação, embora tenha sido oriundo dos Estados Unidos, se expandido para a Europa, tem uma vocação planetária, universalista, cosmopolita. Ele vai falar bastante disso. É dar capricho, tá? Esse fenômeno cultural novo, não é isso? Que é a cultura de massa, novo, maciço, muito presente na vida do mundo contemporâneo, para ele, é, antes de tudo, uma forma de cultura, porque produz mitos, símbolos, repertório para o imaginário, tá? Mecanismos de identificação e projeção, como eu vou falar já já. Então, antes de tudo, para ele, estamos falando de uma cultura. Mas uma cultura que tem uma função interessante nesse momento, nesse espírito do tempo, né? Ela tem uma função integradora e integrativa, né? Ela está integrada ao sistema e ela também tem uma função social de criar integração para esses sujeitos em torno de determinados valores, tá? É orgânico, mate, com gengibre e cardamomo. É muito esquisito. Chegamos aqui numa ideia-chave do Mohan, que é esse mecanismo, né? De projeção e identificação que ele vai cruzar na sua perspectiva transdisciplinar buscando lá da psicanálise para entender como na cultura de massa você tem um mecanismo muito intenso de construção, de projeção dos afetos, dos desejos, dos medos por parte do público para personagens, enredos, cenas, situações trazidas pela cultura de massa e, ao mesmo tempo, um mecanismo de identificação porque, como a vida cotidiana muitas vezes não corresponde àquilo que foi projetado você se identifica e passa a viver a vida do personagem e, para ele, você tem um mecanismo intenso de projeção e identificação que gera frustração, ilusão e frustração, voltando ao adorno um pouquinho cria uma relação de dependência e conformismo porque você não consegue resolver a sua vida cotidiana a sua vida prática e passa a viver a vida principalmente com o sistema de vedetes, os olimpianos, o star system que ele vai trabalhar muito bem e isso, para ele, é o lugar da neurose eu não vou poder desenvolver muita questão da neurose aqui mas, no papinho, eu vou desenvolver, tá? Amor, I love you Esses mecanismos de identificação e projeção, para ele estão diretamente ligados à estrutura do imaginário geram alienação, geram frustração, tá? Para Mohan, a cultura de massa está imersa numa dialética constitutiva entre massificação e individuação porque, para ele, tem dois sistemas aí que estão em relação, em conflito, em negociação, enfim, tá? Um sistema, que é o sistema de massa que é o da industrialização, da padronização, da massificação e o outro sistema, que é o sistema da individuação em que você tem inovação, criatividade, você tem transformação, inovação então, para ele, você está o tempo todo nesse diálogo o sistema de massa forçando para a estereotipia forçando para o padrão e os sujeitos, indivíduos, nessa sociedade moderna ocidental buscando se autonomizar buscando suas próprias respostas suas idiosincrasias frente a essa padronização Entra aí o sistema de vedetes, o star system os olimpianos eu acho que uma das maiores contribuições da reflexão de Mohan todo esse sistema que se coloca com super individuações sujeitos muito destacados sujeitos muito diferenciados mas, ao mesmo tempo, dentro da estrutura dentro do padrão então, nesse jogo, para ele, os olimpianos as vedetes são exatamente o exemplo desse conflito, dessa dialética essa dialética massa, indivíduo, para ele se resolve numa espécie de sincretismo de síntese que é a figura do homem médio do espectador mediano desse sujeito mediano que vai ser um sujeito homogenizado imaginado e que, de certa maneira resolve as contradições então, vai ser em torno desse sujeito que é a massa não é isso? para concluir é importante lembrar que, para o Mohan essa cultura de massa se estabelece num sistema capitalista não de forma imposta mas de forma proposta porque ela está no meio da dialética entre produção e consumo ela tem uma elasticidade relativa embora esse consumidor para ele seja mudo como ele fala é uma expressão que ele usa não fala tem uma passividade mas, mesmo assim mesmo com uma força maior da produção sobre o consumo é esse jogo entre os dois uma certa lei de oferta e procura que vai fazer com que haja mudança no seio da indústria cultural da cultura de massa chegamos ao final do nosso chazinho de hoje espero que vocês tenham gostado desse cenário fragmentado com vários enfoques eu fiz uma síntese um secretismo também das principais ideias do Mohan no papinho eu vou explorar um pouco mais a questão da juvenilização vou explorar bastante e vou trazer também no papinho o tomo 2 da necrose quando ele vai mostrar que esse sistema se corrói por dentro entro em crise ok? porque para ele uma das características dessa situação é a crise que a própria burguesia traz para ela mesma a gente vai entender isso com calma como que eu vou trazer o papinho tá? por aqui encerramos espero que vocês tenham gostado um beijão para vocês falta um ultimozinho do chazinho gente, olha quem está aqui hoje olha para lá olha para lá olha para ali é o público é o público fazendo uma participação especial aqui no chazinho com Mohan público vem cá público olha lá gente público está aqui tá? tá? e aí é o più é o físus do chazinho